O galo é muito chifrino e também tá ouvido, ele vai te pegar O galo fica maluco, não pode ver uma sainha Não pode ver uma sainha O galo fica maluco, não pode ver uma sainha O galo fica maluco, não pode ver uma sainha O galo fica maluco, não pode ver uma sainha O galo fica maluco, não pode ver uma sainha Ele bate as asas e dá uma sainha O galo fica maluco, não pode ver uma sainha Ele bate as asas e dá uma sainha O galo fica maluco Tom, Tom! Ê, parra dos outros! Bora! Ai, que delícia! Tchau!